Oh, Lord, I'd like to know where she is now Meu Deus, pra esse mundo eu não volto O que passou, ficou Meu Deus, meu coração agora quer paz A verdadeira paz E o mundo inteiro ouvirá Que agora eu sou do Senhor Estou aqui pra ti Tu estás aqui em mim Meu coração é teu E o meu amado é teu Eu sou de Jesus 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 Meu Deus, pra esse mundo eu não volto mais O que passou, ficou Para trás Meu Deus, meu Deus Meu coração agora quer paz Tu és a paz A verdadeira paz E o mundo inteiro ouvirá Que agora eu sou do Senhor Estou aqui pra ti Tu estás aqui em mim Meu coração é teu E o meu amado é teu Eu sou de Jesus 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 Pensei que eu estava feliz Eu pensei, eu pensei Fazendo sempre tudo o que quis Meu Deus, como me enganei Meu Deus, confesso que eu errei Estou aqui pra ti Tu estás aqui em mim Meu coração é teu E o meu amado é meu Oh, Lord É Jeová, 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 Jeová Jeová, 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 Jeová E se afar, Jeová, 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 Adonai Jeová, 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 Jeová Pra esse mundo eu não volto mais O que passou, ficou Para trás Meu Deus, meu Deus, meu coração agora quer paz Tu és a paz A verdadeira paz E o mundo inteiro ouvirá Que agora eu sou do Senhor Estou aqui Pra ti Tu estás aqui em mim Meu coração é teu E o meu amado é meu Eu sou de Jesus 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 Oh, glória a Deus Eu sou de Jesus 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 Eu sou de Jesus